Fala aí pessoal de casa, beleza? Está começando aqui mais um Apenas Comentários E no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma notícia bizarra É isso mesmo Então, roda a vinheta Bom, mas que notícia bizarra é essa que eu venho trazer no meu canal? Estava lá eu andando pela minha timeline do Facebook Eu não costumo clicar muito nas coisas que eu vejo no Facebook Mas eu fui pesquisar e eis que a notícia era essa Pastor sul-africano afirma que foi ao inferno e matou o diabo Pastor sul-africano alega que foi para o inferno e matou o diabo Aí eu fico me perguntando O que leva um pastor a parar no inferno? Qual foi o pecado que ele cometeu para poder ir para o inferno? Porque você tem que ter pecado, né? Para você ir para o inferno Porque senão você não vai para o inferno Não tem essa de chegar lá e morrer Chegar lá em cima e falar assim Ah, você é uma pessoa muito boa Aí eu falo assim Não, eu vim para cá Mas assim, eu sou pastor E eu vim para cá com a missão de matar o demônio Me mande, Deus Eu vou dar um jeito nesse demônio E Deus mandar a pessoa para o inferno Tipo, vai lá, mata ele E depois passa e recebe seu money Não Eu não sei o que levou a pessoa a ir para o inferno Porque assim, então, por exemplo Se você é da igreja desse cara, né? Que esse pastor que diz que foi para o inferno Com certeza esse pastor não é uma pessoa muito boa, né? Se ele conseguiu ir para o inferno Tem que saber o motivo que ele foi para o inferno E esse mesmo pastor que disse que foi para o inferno E que matou o diabo É o mesmo pastor que há um tempo atrás Disse que foi para o céu Será que foi na mesma época? Será que dessa vez? É o mesmo pastor que foi para o céu E afirmou ter fotos do céu E ele cobra quanto pelas fotos? Se eu não me engano aqui Na páscoa do ano passado O mesmo pastor afirmou aos seus fiéis Que esteve no céu E vendeu as fotos por mais de... O quê? 1.200 reais Caraca, velho Eu vou começar A ir para o céu também E virar fotógrafo lá E depois vender as fotos para cá, mano Porque, ó Tem gente que compra fotos do céu E por que ele não tem relatos do inferno? Já que lá no inferno não dá para tirar foto É muito escuro, muito quente Derreteu a câmera Mas é estranho, né? É estranho demais Como esse número de pessoas Que está vendendo coisas no céu Que está tirando foto com não sei quem Que diz que já viu Jesus Que matou o demônio Está aumentando, né? É incrível isso O tanto de bizarrice que a gente está vendo A última vez que eu postei uma bizarrice Aqui no meu canal Foi daquela menina que diz Que estava grávida de Jesus Cristo Mas, na verdade, todos nós sabemos Que era gás Certeza que era gás Aí eu pergunto para você Você pagaria 1.200 reais Numa foto do céu? Não, porque se você pagar foto 1.200 reais Compensa um freelancer no céu Mas por você tirar foto no céu? Se Deus fala que você não leva Seus bens materiais Como que ele levou uma câmera para o céu? Como que alguém vai para o céu e leva uma câmera? Puta que pariu Agora me pegou Nem se ele tiver colocado no bolso A câmera não entra no céu A não ser A não ser que ele tenha uma Jesus Mac 3 Ai que merda Eu vou para o inferno Não, mas se eu for para o inferno agora Não dá nada O diabo morreu É, ou seja Já que ele matou o diabo Já que ele matou o diabo Não existe mais pecado Se bem que agora Se no inferno tiver essa lei Que quem mata o soberano Assume o lugar dele Com certeza agora Esse pastor é o rei da porra toda Absoluto Ele deve ser o rei da porra toda agora Ai, ai, ai É cada notícia bizarra que me aparece Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou dá aquele like Se inscreve no canal Assista esses últimos vídeos aqui Assiste o meu do Pablo Do Pablo Vittar Que eu comento sobre a música do Pablo Vittar Que já está com uma visualizaçãozinha até que boa Foi rápido a repercussão dele Então assiste lá se você ainda não viu Assiste os outros vídeos do quadro que eu comecei Que chama O que passou na minha timeline Então é isso pessoal de casa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou dá aquele like Como eu já disse Se inscreve no canal Compartilha se quiser Comente também Que eu sempre respondo Comentem Que eu sempre respondo os comentários E é isso então Valeu, falou e até Até mais Agora não existe mais pecado Porque o diabo morreu Tchau